Música Amor, me dá ele, deixa eu tentar fazer amor Essas imagens viralizaram este ano A câmera do quarto capturou um dos maiores pesadelos dos pais O bebê engasgado com o leite da mãe São pouco mais de dois minutos de desespero Mas que graças a manobra de Heimlich Aplicada com técnica e paciência Tiveram um final feliz No último mês, a partir de uma situação similar Uma mãe buscou a procuradoria especial da mulher Então, através de uma mãe, né Que procurou a deputada Janaína Riva Onde a filha dela na fechinha da escola Engasgou com a carne do espetinho E aí tinha uma pessoa do lado Que sabia realizar a manobra E fez, então, esse procedimento Que salvou a vida da menina A partir disso aí, a mãe entrou em contato com o gabinete Com a procuradoria da mulher Solicitando um apoio da Assembleia No sentido de auxiliar essas pessoas Que têm criança em casa E aí, a gente pensando nisso Não só na parte da criança Mas a gente tem adultos que passam por isso Por isso em casa Idosos que têm isso em casa Nós passamos a ofertar o curso Para os servidores da casa E disponibilizado também no site da Assembleia Para qualquer pessoa Qualquer pessoa que queira fazer o curso Está lá no site da Assembleia Sobre a manobra O soldado Itagene Da coordenadoria do Corpo de Bombeiros Militar Da Assembleia Legislativa Ficou responsável por apresentar As principais situações Que levam ao engasgamento E orientar sobre como agir Com destaque para o trabalho Realizado pelo SAMU Por meio do 192 Eu imagino que foi um convite Um chamado para uma parceria Com a escola Com a Livida E como é que vocês receberam esse convite? A possibilidade de passar para frente Esse ensinamento que é tão importante Sim, nós recebemos essa demanda O coronamento ela recebeu Nós trabalhamos em conjunto É uma das especialidades que eu possuo Que é a parte de emergência Fizemos uma reunião com a Calivida E com a escola daqui da Assembleia E levamos alguns apontamentos Que foi acolhido por eles E conseguimos chegar num denominador Para execução E apontamos aí a necessidade Do conhecimento realmente Sobre engasgamento E a princípio era para ser Aberto a professores E estudantes E aí nós citamos Algumas outras opções Para novos projetos Sobre a lei Lucas principalmente E a gente veio com tudo Para fazer uma execução de excelência Para levar o conhecimento básico A todos aqueles que se inscreveram Para participar Um diferencial do curso É que além das orientações básicas Os participantes têm a oportunidade De também colocar os conhecimentos em prática É muito comum a gente presenciar Uma pessoa se engasgando E é importante ter instrumentos Para poder realizar a manobra E fazer essa... Salvar a vida dessa pessoa Eu sou mãe Tenho um filho de 10 anos Que volta e meia está lá comendo Correndo É bala Alguma coisa assim E eu me sinto mais segura Tendo essa preparação Para salvá-lo Caso seja necessário Essa servidora conta Que já passou pela situação De ter que aplicar a manobra E que depois de muito esforço E uma boa dose de desespero Deu tudo certo Se tiver uma próxima vez Agora ela estará mais preparada Eu sanei dúvidas aqui Por exemplo, na minha situação Eu deveria ter ajoelhado a pessoa E isso eu vi aqui Nesse curso Porque era uma pessoa mais alta Porque era uma pessoa mais alta E na hora daquele correria Daquela angústia que aquela pessoa está E você naquela situação De precisar salvá-la Isso nem passou pela minha cabeça Essa é a segunda turma Do curso de Ramblich Da Assembleia Legislativa A próxima está marcada Para o dia 13 deste mês Importante até quem acha que sabe Fazer esse curso mais prático A gente vai ter aqui a oportunidade Inclusive de todos os servidores Tem uma boneca Um servidor praticar com o outro Para ver como ele se sente mais confortável Então tem esse a mais Que pode fazer a diferença Na hora ali do desespero Com certeza Com certeza E geralmente Quando a gente passa por isso Até o professor falou Em Cuiabá nós temos 192 Que a primeira situação É a gente ligar para a emergência E em cidades que nós não temos Em locais que nós não temos Então hoje nós temos Um tempo de média E vamos dar São cinco minutos Então é de suma importância Esse curso para salvar vidas Então mais uma vez A Assembleia Beneficiando a população Do estado de Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso